Olá amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma receitinha de estrogonofe já estou aqui fritando a minha cebola e o alho com um pouquinho de óleo tá chovendo hoje, então eu resolvi fazer uma comidinha gostosinha por causa do frio tá bastante chuvoso aqui, eu peguei dois peitos de frango e cortei em cubinhos resolvi já fazer pro meu filho poder comer pra ir pra escola e estou aproveitando agora um pouquinho pra gravar esse vídeo pra vocês aqui tem esses dois peitos de frango, são dois peitos de frango bem grandes eu cortei em cubinhos, já fritei uma cebola e três dentinhos de alho e um pouquinho de óleo e agora eu estou dando uma fritadinha nesse frango você vai dar uma fritadinha nele, não precisa pôr água nem nada o frango vai soltando um pouquinho ali da vinha dele né você vai fritando e vai colocar o sal a gosto, do seu gostinho mesmo e vai mexendo aí o franguinho misturando todo o sal e você pode colocar outros temperinhos que você preferir eu coloquei também um pouquinho de pimenta do reino e páprica coloquei um pouquinho só pra não deixar o sabor muito acentuado quando a gente coloca o creme de leite ele já dá uma acentuada no sabor então tira um pouquinho dos temperos, por isso aqui vamos colocar um sal um outro temperinho pra não ficar totalmente em solto, sem sabor nenhum então aí a gente vai dando uma fritadinha nesse frango mistura bem o tempero, deixa ele ficando mais, pegando uma corzinha a mais deixa ele dar uma fritadinha boa antes de continuar com a receita como eu não gosto do frango muito brancão, quando ele fica com aquela cor de carne estranha eu costumo colocar também um pouquinho de colorau o colorau não troca, não muda nada o sabor, mas ele dá uma corzinha a carne fica com aspecto mais suculento, digamos assim então eu prefiro sempre colocar um pouquinho de colorau no frango, na carne pra ele dar uma corzinha a mais e vou mexendo bem, estamos dando uma fritadinha nesse frango enquanto isso, eu tô fazendo também aqui um arrozinho branco pra acompanhar que esse trogonofe fica muito gostosinho com arroz branco e nisso aqui o meu frango já tá soltando um caldinho dá pra vocês verem que ele vai soltando um caldinho não é necessário colocar água, tá meus amores? o frango mesmo solta esse caldinho aqui e você vai deixando ele cozinhar nesse caldinho mesmo meus filhos gostam muito dessa receitinha esse estrogonofe de frango fica muito gostoso você pode fazer também com a carne, tá? quem não gosta de estrogonofe de frango pode fazer com a carne vermelha mesmo da sua preferência conforme o frango for cozinhando você vai verificando se ele está cozidinho se tá molinho já, tá? pega um pedacinho aí e vai verificando o tempo de cozimento exato pra você não deixar o frango esfarelar, tá? se ele ficar muito tempo no fogo ele vai dando uma esfareladinha nada contra quem prefere o estrogonofe mais esfareladinho, né? com a carninha mais desfiada mas eu gosto dele assim com pedacinhos porque fica mais suculento quando desfia, sei lá, eu não gosto, tá? então eu prefiro ele assim se você quiser desfiadinho, deixa um tempinho mais se não, vai aí verificando quando chegar no ponto pra você colocar o creme de leite aqui ele já tá um pouquinho mais curado, né? já tá ficando mais no ponto a aguinha já vai secando o caldinho tá secando já não vou deixar o caldo secar totalmente, tá? pra não ficar muito, muito seco os meus filhos, eles gostam mais do estrogonofe com um caldinho, né? com um creminho mais fluidinho então não vou deixar secar totalmente o caldo, tá? agora já vou colocar o creme de leite, tá? o creme de leite pode ser qualquer marca a marca da sua preferência eu não gosto daqueles cremes de leite muito grossos, tá? e também não coloco muito aguadão, não esse da Chefa, ele é bem gostosinho ele não é muito, muito grosso mas também não é aquele creme de leite super líquido, tá? ele tem uma textura bem legal e eu gosto bastante de fazer o estrogonofe com ele mas aí você usa a marca que você encontrar na sua cidade a que você preferir, tá bom? meus amores, não precisa ter uma marca específica, tá? a mostarda eu gosto dela um pouquinho mais grossinha, o ketchup também porque aí vai misturar com o creme de leite que já não é tão grosso e vai fazer um caldinho mais gostosinho, tá? como essa minha mostarda ela é um pouquinho mais forte eu não jogo assim a olho, não coloco uma colher de sopa da mostarda uma colher de sopa do ketchup misturo tudo ali no creme de leite e aí se eu achar que tem que pôr um pouquinho mais eu ponho um pouquinho mais mas eu vou sempre usando porque dependendo da marca pode ter um sabor mais acentuado, tá? agora que eu já misturei os três ingredientes o creme de leite a mostarda e o ketchup eu vou deixar por um tempinho, tá? pra dar uma engrossadinha leve nesse molho não vou deixar muito tempo não porque senão seca o caldinho e aí perde toda a graça do estrogonofe, né? deixa aqui nos comentários pra mim como vocês preferem o estrogonofe de vocês aquele mais sequinho que quase não tem molho ou aquele que tem um pouquinho de molhinho aquele caldinho que dá pra você jogar por cima do arroz eu prefiro dessa forma eu acho que fica mais gostoso porque aí a gente joga no em cima do arroz daquela encorpada gostosinha, tá? então eu vou deixar secar um pouquinho aqui pra ficar no ponto que eu gosto e mostro pra vocês bom, meus amores é nesse ponto que eu gosto do molhinho ó, dá pra vocês perceberem que ele tem um caldinho sim tá? um caldinho bem gostoso não tá aquele negócio muito seco e também não tá aquele negócio muito aguado, tá? eu gosto desse ponto porque aí quando eu coloco em cima do arroz como eu falei antes dá aquela encorpadinha e fica muito suculento, tá? então aqui pra mim esse ponto tá bom e aí vocês vão dosando vão verificando como que fica legal pra vocês e ficou pronto o nosso estrogonofe né? tá bem gostoso, gente eu já experimentei aqui um pouquinho ficou bem do jeito que os meus filhos gostam então meus amores o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado dessa minha receitinha de estrogonofe se gostaram deixem um joinha pra ajudar na divulgação do canal isso ajuda muita gente se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e não deixem de ativar o sininho das notificações pra toda vez que eu postar um novo vídeo no YouTube informar pra vocês, ok? então agradeço novamente a todos e a todas por terem assistido esse vídeo fiquem todos com Deus um beijo e até a próxima e até a próxima